Você virou casão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida, com a minha vida Um mundo extra colorido, há muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir O nosso amor era perfeito, fonte de fonte A cristalina explodia, adrenalina, coisa igual E era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor E lua cheia, a noite clara, na garagem ou na sala Sempre ouço a fala, me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem navegador Direito soluçado no meu peito, tereirando Agora vem me dizer que é melhor eu esquecer Se você tá feliz, bate na palma da mão Me diz o que é que eu faço Come on, come on... Come on, come on Mexe, bate na palma da mão Como eu faço